Quais são as matérias que caem no concurso da ESA, a Escola de Sargentos das Armas? Você já pensou, tá pensando em se inscrever no concurso da ESA, que é a escola que forma os sargentos de carreira do Exército Brasileiro? Fica ligado nesse vídeo que eu vou dar vários bisus pra você. Aliás, aqui no canal tem milhares de vídeos falando sobre temas que são importantes pra quem quer seguir carreira militar nas Forças Armadas. Então, se você não tá inscrito, se inscreve, já destrói o like aqui também, porque com certeza os nossos conteúdos aqui vão te ajudar muito nessa jornada. Você já sabe, ou se não sabe, vai saber agora, que pra se tornar um militar de carreira, você tem que ser aprovado em um concurso público militar. E a ESA é um desses concursos. O concurso da ESA, a Escola de Sargentos das Armas, a porta de entrada é tipo um vestibular que vai fazer com que você entre na formação da ESA. E aí, em linhas gerais, a formação da ESA dura dois anos. Então, você vai passar no concurso da ESA, você vai ingressar na ESA, depois de dois anos de formação, você vai ser promovido a terceiro sargento. Então, resumindo a formação, só em linhas gerais aqui, é assim que funciona. Mas, voltando aqui pro concurso, o que cai no concurso? Quais são as matérias que são cobradas? Muitos alunos, muitos jovens, eles têm essa dúvida, porque eles pensam, por exemplo, que matérias de direito, direito constitucional, direito penal, contabilidade, matemática avançada, eles pensam que essas matérias, que geralmente são cobradas em concursos de nível superior, eles imaginam que essas matérias também caiam no concurso da ESA. Mas não! Então, ótima notícia aqui pra você, né? O que cai no concurso da ESA são assuntos, são matérias de nível médio. Até porque o concurso da ESA, ele só exige nível médio. Você não precisa já ter feito uma faculdade, você não precisa ter diploma de nível técnico pra fazer o concurso da ESA. Então, pra fazer a ESA, você precisa ter o seu diploma de nível médio. Aliás, você, estando no terceiro ano do ensino médio, já pode fazer a prova da ESA. Desse modo, o que cai no concurso da ESA? Você vai ter prova de português, prova de matemática, prova de história e geografia do Brasil. Então, não cai história e geografia geral. Você vai ter prova de literatura também, junto com a prova de português, inglês e redação. Um detalhe, a redação, ela é eliminatória. Então, você não precisa se preocupar em tirar 9, em tirar 10 na redação, não. Você só precisa passar a liga nota de corte, que é metade, que é 50. Tirou mais que 50 na redação, tá aprovado, tá certo? Na redação. É isso que cai na prova da ESA. Português, matemática, história e geografia do Brasil e inglês. E nenhuma dessas matérias tem um peso diferente, né? Existem concursos, como o concurso da SPSEC, onde a gente tem matérias que têm um peso maior. A nota delas vale mais. No concurso da ESA, não. Todas as matérias têm a mesma importância no cálculo da sua nota, tá bom? Então, é um concurso muito bom. É um concurso que vai permitir com que você, desde cedo na sua vida, tenha ali uma segurança financeira maior, né? Que você, de repente, tenha uma instabilidade financeira muito cedo na sua vida, tá bom? Então, eu diria que a prova da ESA é uma prova ali até mais fácil. Apesar da gente ter um número de candidatos cada vez maior todos os anos, né? Uma concorrência numérica muito grande. Mas é um concurso mais fácil de você passar, sim, do que um concurso da SPSEC, do que um concurso da AFA, do que um concurso da Escola Naval, que são escolas de formação de oficial. É uma oportunidade que existe, tá bom? E você pode, inclusive, se preparar para o concurso da ESA com o Elite 1000. Eu vou deixar aqui abaixo um link para você conhecer o nosso preparatório, que é totalmente online. A gente tem dois anos de acesso. Você vai ter acesso às aulas teóricas, à lista de exercício. Você vai ter acesso ao módulo de inteligência emocional para concurso. E no nosso preparatório, a gente não te prepara somente para o exame intelectual. Porque a prova, o exame intelectual, é só uma etapa do concurso. Existem outras etapas também. Existem os testes físicos, existem os exames médicos. Então, a gente te orienta e te prepara para todas essas etapas também. Vai aqui abaixo na descrição, dá uma olhada, entende como é o nosso preparatório, tá? Porque, com certeza, pode ser uma mão na roda aí para te ajudar nessa jornada de preparação para ser aprovado no concurso da ESA ou em outros concursos militares também que você queira se preparar, tá bom? Então, espero que agora você tenha entendido melhor como que funciona o concurso da ESA. Se você ficou com mais dúvidas, deixa aqui abaixo, beleza? Um grande abraço para você. Não esquece de curtir aqui e se inscrever no canal. Fica com Deus e até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau!